25 anos, nós não paga simpatia Skank me a noite, embalou me em dia Se eu quiser, eu compro a vista, as casas, as bahia Calma e posturado, o geral sabe que eu sou cria 25 anos, nós não paga simpatia Salve, salve, meu aposentador, se pega a visão do bagulho, manda alguém pra nós 50 gastações em 2021 E a carinha riu, salve no canal Rap Sem Cor, vou ver o que ele se caou Rap Sem Cor Já pulei um pedaço, não sou burro Eu sou crente, eu sou lisp Não, eu sou crente Lisp, é Caraca É sério, velho Eu ia falar da tua camisa, que é sem fraude Mas como é Vasco, eu vou falar no segundo round Olha isso aqui, olha isso aqui É, vai andar de a pé, eu vou é de rosa, vidão Onde foi parar, Luísa? Esse treca brinca muito Esse cara, ele me toca de locão Mas depois que ele vai do poliseu, ele vem chorar no meu ombro, volta do peão Nossa, seu fraco, eu choro no seu ombro e a sua tia chora no meu saco Ele tá porra Nossa, seu fraco, eu vou falar no meu saco Olha lá, olha lá, o super foda-se passando Tava na biqueira, por favor, pra te dar um bico na bunda E você pode crer, volta pro Playcenter Você confundiu a biqueira, amigo, foi pro Shopping Center Mentira, tem limite Ele falou, você tem dó, faz a curva, eu passo o Drift Tá ligado nessa vida, caralho, que eu te falo, valeu falou Eu fuzi no Japão e falo Aligatou Esse cara Esse aqui é o prêmio do relato ruso Agora entendi por que tem AIDS no olhar Sabe por que eu tenho AIDS no olhar? Da próxima vez que sua prima pular em mim, a cereca vai lavar Você quer cantar? Tu tem um troféu, quem é a goza causa pelo Tais Maria Ué, ué, ué Ué, ué, ué Tô cheio no grau, por isso que eu batalho Eu falei, tô duro e sua prima gostou pra caralho Não Você quer cantar de galo, sua rima não encanta Me chama de galinha com um ovo na garganta Sua rima não é bosta, sua prima tá morada, é a revolta das canoas Aqui não improvisado, mulher é maior que você Não é o seu caso Só que o papo reto, quem falou que tu é um jodó que é peridão belo Eu não fico pronto Espera a minha mão aí, chapeleiro maluco O meu pai não é viado e você não é MC Se meu pai não fosse homem, eu lutaria aqui Ele entendeu que ele comeu minha florosa É Tá ligado, tu pecaram meu joelho com fratura e foca Não, 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 não Faz muito bom esse clima de batalha quando você manda aí Mas o engraçado é que as pessoas não querem que as pessoas ficarem rígidas Por exemplo, é muito bom Ele cheira a mulher em que o atropelhão Então você já pode dar uma aliança pros povos Você sabe que eu vou tomar e eu vou tomar e eu vou tomar e eu vou tomar Esse é um preto que tem confusão Meu Deus Nossa Que bom O que foi Que cyst sisters Queact事 Amém Namém Amém E Me Nossa. É muita merda que você venha falar, mas eu tenho a solução. Fiz assim, não vai mais cagar. Vai ter carona na casa Hoje eu nem namoro e muito menos E é namorar o botijão Eu não namoraria muito menos que você não Porque certinho ainda é uma assombração Mas você sabe que agora eu vou à noite Você nunca namorou pior Aí já tava chico e papo em grande É hoje Nem esse Scott aqui Trago em São Paulo Minha vizinha recicou Só que eu moro do lado do Bom Prato Cuida que eu sou referente Camisinha recicou esse cara Minha vó Sem dente DMC já vai chegando Tá ligado que eu faço rap direito Eu pego aqui, você é o Bom Prato Que pena que sua prima gosta do Bom Preto Obrigado, Magalhães, você não ganha Não é que você só apanha DMC já vai chegando, mano Você tá ligado que você apanha a pele Puxa, eu tenho a flecha Quando você nasceu Saiu o terror Você só vai e começou a tomar Pelo lá do filho O pior Eu tô feliz Agora 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 Eu moro Aí, quando você nasceu Seu pai não queria nem que tivesse saído do saco Só vai ter um acesado Pra não ir do seu parto Aí E daí que eu sou linda E daí que eu não sou linda Mulher já é bom Com o trompo é melhor ainda O pôr O inferno é na minha casa O moleque chega como E quando você vai cagar O capeta aceita no final Caralho! Mais meu cara! Vou mostrar a gente do jeito Vem por Deus seu fuzão Quando concorda, porque está? Pergunta lá pra minha namorada Eu vou te mandar aquele exame do vento Eu vou te mandar um tempo que não entendi Eu vou te improvisando É deixar a mina brava Vou ser breve Depois dessa decorada nós minha Ficar de greve Pô, 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 pô! Pô, pô, pô! 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 Pô, pô!